Primeirita Samba de Arita Samba de Arita Samba de Arita Samba de Arita Senhora, Aqueque Cancho Que aqui o antes da rua Ava despreciar o ancho O que é que vai gostar de não me desprestar, você vai por ti e vai gostar de não me desprestar. É que eu não sou tão celoso, mas nervioso. Inocente Palomita, não te burles me Peti, Inocente Palomita, não te burles me Peti, Já eu vou agir nespa, tu pareça ou as, tu esga e a uesita Manacu se achar, que pesu vai chusta, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chusta, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita Manacu se achar, que pesu vai chutar, tan atrapadorita